E aí, galera! Começando mais um Por Dentro da Oficina daquele jeito irritante que a sua esposa detesta! É ou não é? Já disse no vídeo passado que se ela estiver muito invocada, dá uma termomix pra ela. Você tem que ver a quantidade de comentário que aparece. Ah, você falou desse negócio aí, negócio custa 5 mil, custa 6 mil reais, e quer a mesma coisa, uma outra panela, uma outra coisa. Ô, chefe, ó, isso aqui é pra sacanear com você. Se a sua mulher já cozinha bem, ela vai cozinhar melhor ainda. Se ela não sabe cozinhar, ela vai aprender com a termomix, tá? Pode dar pra ela. Ó, não é publicidade não, eu paguei a minha. Caro pra caramba, mas ó, vou falar pra vocês. Top, né? Não é nem caro, o preço é alto, mas se paga, tá bom? Então dá uma termomix pra ela. Pesquisa, ó, termomix com TH no início aí, ó, e dá um presente pra ela, tá bom? Ó, pô, será que a sua esposa não merece um presentinho de seis pica-paus? Não merece? Então você não gosta dela. Sacaneei, né? Vamos lá, e aí, Gio, tranquilo? Tranquilo aí. Tranquilo e sereno? Tranquilo e sereno. Vamos lá, eu mostrei no último vídeo uma folga aqui nessa, na direção do Taurus. Mostra pra galera aqui, dá pra ver ela nitidamente aí, né, Gio? Vamos chegar. A folga, eu vou aproximar aqui, ó, vou chegar pertinho lá da... Ó, olha a folga aí, ó. Isso é uma férias, né, Gio? Isso é uma férias. Isso aí é aquele tipo de férias permanente. Férias permanente, né? Vamos lá, mostra a ferramenta pra gente que você vai usar aqui agora. Essa ferramenta é uma ferramenta aí, ó, pessoal. Ó, Raven 105001, própria pra esse tipo de coisa e tá aqui, ó. Não usar parafusadeira, nem elétrica e nem pneumática, ó. Olha só o que ela permite, ó. Ela tem aqui dentro um sistema que olha só como é que funciona. Ela entra por ali, ó, ó. Entra, vai encaixar lá dentro. Travou. Travou. Aí agora vem com essa... Ó, você pode usar uma extensão, uma... Essa daqui no caso é uma extensão catracada. E com cuidado, ó, você vai soltar ela lá. Ó. Já bambiou. Já bambiou. Vai tirar a peça. Vamos remover essa peça e mostrar pra vocês, na mão, a folga que ela tá. Vamos lá, Gio. Aqui, dá pra ver a folga. Tá bonito, né, ó? Que mãozinha, hein? Que mãozinha. Ai, ai, ai. Nossa, olha só. Olha, muito grande. Gigantesca, galera, olha. Por que acontece isso? Tava sem lubrificação, né, Gio? Isso. A coifa, às vezes a coifa rasga, Entra sujeiro, seca a graxa. E olha só. Brincadeira. Uma folga gigantesca. Isso aí faz o carro ficar loucaço aí na parte de direção. Pecinha nova. Ó, vem até com a proteção de plástico aqui na rosca, né, Gio? Olha lá. Proteçãozinha. Vamos ver, tem folga aqui agora. Tá lubrificadinha. Tem folga aí, Gio? Aqui não. Ainda tem folga não, né? Tem que mexer. Hum. Vamos ver agora se vai ficar padrão. Olha aí, pessoal. EcoSport funcionando, cabeçote ok. Só que o defeito, ó. O defeito que fez a junta queimar permanece. Arma o ventilador e não resfria. O que pode estar acontecendo aqui? O famoso problema da circulação de água na parte interna. Vamos desligar. Vamos fazer um bypass e ver se a gente resolve essa bagaça. Quem viu, né, quando eu falei que a gente tem que resolver o negócio do cabeçote, depois viu o que causou a queima da junta. Junta de cabeçote não queima fácil. Não vai, vou queimar hoje. Não. Queima por causa de superaquecimento. Como eu brinquei no vídeo passado, eu falei que ela é tipo um fusível, né? Pois é. Então aqui a gente colocou o motor para funcionar. Motor está ok. Liga o scanner. Monitora a temperatura. E já estamos vendo. Ou tem alguma coisa errada. Ó, arma o ventilador e a temperatura não baixa. Tudo novo. Carcaça de válvula termostática nova. Tudo bacana. E por que que não resfria? A gente então vai fazer da mesma maneira daquele outro carro que a gente tomou um couro uma vez. Para poder aprender. Entrar em contato com aquele rapaz lá do outro canal, né? Top da... O Marim, né? Que falou comigo. Ô, DG. Eu peguei uma vez. Aconteceu isso. Apanhei pra caramba. Até descobri. Né? Que mesmo com a água circulando um pouco por aqui. Ela não circula bem. E não chega água quente no ponto que a válvula termostática tem que receber água quente. E aí o carro não tem um trabalho legal de válvula termostática. Lá ia continuar forçando. Podia entregar o carro. Dependendo. E pum. Ia queimar a junta de novo. Mas aqui não, chefe. Que nós vamos resolver. Vamos colocar a derivação ali. Fazer o bypass. E vai ficar patrão. Olha que legal. Finalmente, né? Todas as peças aqui pro Audi. Não é pro Audi não. Pro é o passar, né? É o passar, porém é um Audi, né? Praticamente um Audi. Ele, pra quem acompanhou, viu o que aconteceu com os tuchos, né? E o comando de válvulas desse carro. Teve um problema que acabou detonando os tuchos, né? Tem até dois vídeos pra trás aí, o pessoal vai localizar. Colocamos, então, tuchos novos. Comando de válvulas. O dono providenciou um usado em bom estado. Agora falta a gente providenciar os retentores dos comandos. A junta da tampa de válvulas nova. Colocar a correia no lugar. E funcionar. Tá três informações. Tá tudo aí? Informação técnica. Toda informação técnica necessária. Verificação do sincronismo da corrente. Audi A4. Volkswagen passar 1.820 válvulas. Tudo bonitinho. Tinha tudo especificado como. Como que faz pra ter o sucesso na reparação automotiva? Informação técnica. Qual é a principal fonte de informação técnica da Hightorque? Doutor IE online, tá? Aí não tem erro, galera. Bateu, tem tudo. Ponto do motor, ponto da corrente. Tudo bacana. Certinho, Giro? Certinho. Foi fácil de montar, então? Foi fácil. Tá vendo aqui tudo bonitinho, montadinho. Sem problema de ter o correlação incorreta. Esse não vai dar o correlação, não, né? Não, não dá, não. Sem chance. Parafusinho novo. Ah, esses parafusos. Trocou todos? Trocou todos. Tudo original Volkswagen Audi. Tudo original da Volkswagen Audi. Olha só, tudo original. Trocou? Tu lembra que tava quebrado? Colocamos todos novos, pessoal. Todos novinhos. Perfeitos. Turma, estamos aqui com o nosso Escort, né? E agora eu chamei o cara que é foda, né? Olha ali, ó. Olha quem vai cuidar do chicotão aí, ó. Beleza, Grado? Beleza, tranquilo. Os caras mais foda dessa parte elétrica aí, né? É os caras que conhecem. Já estão cheios de ideias aqui. A ideia vai ser a gente jogar essa bateria para o porta-mala? Pode mesmo. Jogar a bateria para o porta-mala. Vai distribuir um pouquinho melhor o peso, querendo ou não. Exato. Vai deixar o visual do cofre do motor mais clean. E tem bastante ideia. Até aqui para o painel também, né? Exatamente. A ideia é deixar o menos possível contaminado ali o cofre do motor. Exato. Show, show. O que a gente vai fazer, a gente já está até vendo aqui onde vai ficar a FuelTech. Aqui, galera. Eles já estão estudando aqui o painel do carro, onde vai colocar a FuelTech. Show. Deixa vocês trabalharem aí, viu? Vai ter um cabo gigantesco aqui de 50 milímetros vindo de trás aqui para frente. E aqui, ô Xuxa, mostra para a gente aqui, Xuxa. Você que é o preparador da bagaça, Xuxa. Vem cá. Mostra para a turma. Xuxetes. Vamos lá, Xuxa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ó, a FuelTech mandou para a gente a injeção. Tem adesivo. Depois vamos ver se o Rodrigo vai querer colocá-la no carro. Olha aí. Uma FT350. Top. Chicote virgem. Chicotezinho, virgenzinho, completo. Você quer um suporte para eu colocar ela? Vai aqui para aí. Ah, vem um suportezinho. E o módulo de ignição é aqui dentro já? Tudo aqui, tudo faz parte dela? Na verdade, ela controla a ignição, né? A gente vai usar uma bobina só, distribuidor. E a bobina tem um módulo integrado na bobina. Entendi. Legal, hein, cara? E aqui, essa tomada de vácuo tem aqui atrás, é para o sensor de... Isso, é o MAP da injeção. Olha só. Bem legal. Então, tipo assim, ela pega a pressão... Ela faz papel de MAP e informa a pressão do turbo. Sim. Tudo por um canal só. Isso. Que bacana, hein, galera? Olha só. Vem o manual. Agradecer ao pessoal da Fiutec, né? Que presenteou o projeto do Rodrigo com essa injeção. E agora vai. Agora vai. Mas vai demorar um pouquinho mais do que a gente imaginava. Mas vai. Porque o trabalho da galera ali do Grada ali é um trabalho muito bem elaborado. Não é sair chegando, enfiando injeção aí para dentro e cortando o fio. A gente vai fazer um trabalho também no chicote original do carro, na elétrica original do carro. Para aí sim colocar a injeção bacana. Demorando. Está demorando. Eu sei que está demorando, mas está sendo um serviço muito bem feito. Tá? É muito diferente dos projetos convencionais. Tá? É um projeto realmente pensado para que o menino possa usar o carro. Que o Rodrigo possa usar o carro de maneira mais confiável. Essa é a ideia, né? Eu não sei se ele vai ser cupim de metal e se ele vai desintegrar isso mais rápido do que eu imagino. Mas a gente vai ter uma conversa séria com ele. E é isso aí. O projeto caminha. Muito bem. O Chevrolet Astra, né? O babão, né? Está babando, né? O poçante. Está fazendo poça de óleo, de água. Mandamos lavar o motor por baixo, por cima. E de cara, ó. A quantidade de vazamento. É assim que faz o diagnóstico de vazamento de óleo, galera. Não adianta você pegar um motor todo melado, todo babado. E sair trocando peças sem saber a origem. Às vezes um vazamento que está aqui em cima, está escorrendo a lateral do motor toda. E fazendo você pensar que tem um vazamento no cárter. Então a gente deixa o carro funcionando. Já detectamos vazamento na junta. É muito comum ter que trocar não só a junta, mas a tampa completa. Vamos ver depois se tem vazamento no cárter. Se tem vazamento em retentor. Já pensou toda a origem daquela meleca ser só daqui? É difícil, porque o cárter estava babando muito. Mas a gente não pode descartar essa ideia. Vamos continuar a deixar o carro funcionando e ver se aparecem mais pontos de vazamento aí por baixo. E aí, Bim? Bom ou não? Firmeza? Já está dando aquela geral aí? Não está lento aí, né? Bom, para a galera de casa entender. Esse carro queimou a junta do cabeçote, não foi isso? Foi isso. Queimou a junta do cabeçote. Foi a junta do cabeçote. Pois é, mas ele ia queimar novamente se a gente não tivesse feito a intervenção aí, né? Porque o motivo é, aquele problema que acontece nos Ford, que a água, ela não circula lá dentro do painel corretamente, né? O ar quente lá. O ar quente. Então, pessoal, ó, não pode pôr tampas aqui na válvula termostática. Você tem que colocar um bypass. O que é um bypass? É uma passagem, tá? De água, para permitir que a água quente tenha contato de forma correta com a válvula termostática. Não coloque em tampas, porque vai ter problema de arrefecimento. Colocamos o bypass e agora sim, ó, arma, desarma o ventilador, tudo bonitinho. Troca calor, bacana. A gente está dando uma faxina também no sistema de arrefecimento. Limpamos, continua saindo sujeira, colocamos detergente, está saindo muita sujeira. Fazer um trabalho legal, deixar impecável a parte de limpeza do sistema de arrefecimento, que é uma parte que o pessoal tem que cuidar. A galera não vacilem com o sistema de arrefecimento. Vacilou, queima junto, é uma trabalheira. Tem que dividir o motor no meio, mandar para a reti. Fica um dos serviços mais caros dentro de uma oficina mecânica, tá? Um serviço aí que, no mínimo, vai de R$3.000 até R$4.000, dependendo, tá? Às vezes, quando você dá sorte, gasta R$2.500, então é dinheiro pra caramba pra fazer da maneira correta. Da maneira correta. Tem gente que faz mais barato, reaproveita junta, reaproveita parafuso, né? Aí, beleza. Mas eu estou falando da maneira correta. Até o óleo do motor substituído, filtro de óleo, né? Reservatório de expansão, a carcaça da válvula termostática. Do jeito que tem que ser. Em busca da perfeição da manutenção, né? Monitorando a temperatura, o veículo está só com água. Água pura. Não colocamos aditivo ainda. Então, a gente está monitorando aqui, ó. Cronômetro em mãos. Anotando aqui no papelzinho. Primeiro, segundo, até equalizar. Começou com 52 segundos e agora está equalizando em 1 minuto e 5 segundos. Vamos ver essa última aqui agora o quanto vai dar. Está chegando a temperatura. Deixa eu ver aqui, acompanhar. Desativou. Quanto? 1,5. 1,5 também? 1,5, quase 1,6, né? Por aí. Então, aqui a gente já vê que houve uma equalização. Aqui, ó. A gente vai fazer, terminar de fechar aqui mais uma. A gente vê que aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Praticamente 5 testes com a mesma temperatura. A gente foi fazendo o teste. Foi subindo, olha só. De 52 para 55, para 57. 57 de novo. Depois 1 minuto. 1 minuto, 01. 1 minuto, 02. 1 minuto, 03. 1 minuto, 04. E agora sim, está acontecendo então esse equilíbrio, né? Com 1 minuto e 5 segundos, é o tempo que demora para ele, do momento que ele arma o eletroventilador, até o momento que ele desarma. Vamos fazer um outro teste também, ô Cotox? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer agora mais um teste. Mas também, depois, a gente vai ver um teste logo em seguida, que vai ser quanto tempo demora para armar o ventilador. Pelo menos uns dois, dedicado só a quanto tempo demora para ele armar. Vamos fazer mais um teste agora. Vai armar aqui agora? Quer ver só um minutinho? Vou te falar, hein? A gente armou? Vamos fazer só mais esse agora, esse último teste, para ver o tempo que demora para resfriar. E depois a gente faz umas duas medidas aí, quanto tempo demora para armar. Positivo? Positivo. Maravilha. O teste que a gente quer fazer, pessoal, é mostrar quanto tempo demora para acontecer uma troca de calor dentro do motor sem o etileno glicol. Aqui a gente, então, aconteceu um equilíbrio. Um, dois, três, quatro, cinco, praticamente seis testes com o mesmo valor. Ele demora aí 1.05 para resfriar e agora a gente está fazendo o caminho inverso. Agora a gente está cronometrando quanto tempo, depois do ventilador ter desarmado, demora para ele armar novamente, né? Isso. Vamos fazer mais aqui, coloquei aqui, um, dois, são três testes e daqui a pouco eu mostro os valores para vocês. E aí, bem, cansou de fazer o teste? Rapaz, já faz uma hora que eu estou aqui, hein? Tem um bom tempo, né? É. Bom, conseguimos então. Calculamos então o tempo que demora para, na hora que o motor, na hora que o ventilador desliga até ele armar novamente. 1,15 a média, 1 minuto e 15 segundos, é isso mesmo? 1 minuto e 15 segundos, está aqui, para armar. 1,14, 1,15, 1,14, está por aí. 1,14, 1,15. E, para acontecer de desarmar, 1,05, inclusive a gente fez um teste agora, o último aqui agora, para confirmar. Então, agora, qual que é o próximo passo? O sistema está limpo, com água pura. Vamos colocar o aditivo à base de monoetileno glicol, conforme recomendado no manual do veículo. Tudo bonitinho, na proporção 50%. E vamos analisar depois o comportamento da mesma maneira que a gente fez aqui. Bora lá. Turma, aqui o aditivo à base de monoetileno glicol concentrado, tá? Cuidado para não confundir o concentrado com o diluído, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui, né, Rotom? Eu coloco. O que vai dar? Filmando com uma mão e abastecendo o reservatório com outra. É lindo, né? Muito bem, pessoal. Agora sim, aditivo à base de monoetileno glicol, pentocin, colocado aqui no reservatório de expansão, proporção 50%. Depois eu vou mostrar para vocês com o termodensímetro, quanto que está essa porcentagem, só para comprovar. E agora sim nós vamos, então, monitorar. Agora de uma maneira mais inteligente, sem precisar ficar anotando em papelzinho, né, uma coisinha. Nós vamos fazer uma coisa melhor aqui agora. A gente vai usar o cronômetro e em cada etapa eu vou apertar a volta. Então aqui está com 96, o ventilador está armado aqui ainda. Como é que vai ser o teste, ó? Primeiro eu vou monitorar o tempo que demora para ele ativar o ventilador. Não o tempo que o ventilador vai ficar ativado, para resfriar. Quanto tempo que demora para ele aquecer, ó? Desligou, o ventilador já tinha perdido o comando elétrico. Então agora eu estou cronometrando. Cronometrando esse tempo. Aqui, ó. Cronômetro, bonitinho. Eu adoro fazer esses vídeos. Dá um trabalho, galera. Mas dá um trabalho. Você sabia que dava tanto trabalho assim, Incha? Trabalho. Na hora de assistir é tranquilo, né? É gostoso, mas fazer o produto aqui... É, não é mole não, né? Então agora, pessoal, a gente está medindo. Geralmente agora, esse teste que a gente está fazendo de aquecer demorava 1,14 e 1,15. 1,14 e 1,15. Bom, eu acho que não vai mudar muita coisa não. Que para chegar na temperatura, eu acho que o teste mais importante é quanto tempo que demora para tirar calor. É o que eu acho mais importante. Mas vamos lá. Então aqui eu estou monitorando a temperatura. 96, 97 graus. 55 graus. 58 segundos. E vamos que vamos, ó. Olha aí, galera. Vai armar agora, ó. Vamos ficar de olho aqui no ventilador. E eu vou marcar. Marquei. Demorou 1,12. 1,12. Para ele aquecer. Então ele aquece mais rápido. Se a gente for comparar assim, ele aqueceu mais rápido. Porém agora, o mais importante. Quanto tempo ele vai demorar para desligar, para tirar o calor dessa água. Aí eu comecei a contar aqui agora. Então 1,12. Bem parecido com... Então, uns 3 segundos mais rápido ele armou o ventilador. Então ele aqueceu mais rápido. Vamos ver agora se ele resfria mais rápido. E vou fazer esse teste por várias vezes. Para o pessoal entender. Aqui. 99. Aquecer está começando a baixar. Aí 97. Vamos que vamos. Estamos aqui com 54. 97 graus ainda aqui no visor do scanner. 96 agora. Aqui, olha, ele já está perdendo. Aqui era a hora que ele já desarmava. Olha, demora a mais. Caiu para 95 graus agora. Está lutando. Está tentando baixar a temperatura. O ventilador está ligado. O ventilador continua ligado. Vamos lá. 95. Cai para 94, moço. Está demorando. Opa. Marquei. 1 e 26. 1 e 26. Olha a diferença. 10 segundos. Para o ventilador. Para conseguir. Para o meu sistema de arrefecimento. Conseguir. Trocar calor. Resfriar o líquido. Né? É o detalhe. É o que o pessoal que participou aqui do nosso workshop. Né, Patóx? Nesse motor aqui, ó. Esse está com aditivo puro. E eu vou mostrar para vocês depois com aditivo puro. Como é pior. Quanto mais etilano glicol tiver. Mais difícil é a troca de calor. Tá? Eu vou provar isso para vocês. Vocês podem fazer esse teste também. E aqui, galera. Eu vou continuar fazendo o teste. Eu quero ver quanto tempo vai demorar para ele armar novamente. Quanto tempo vai demorar para desarmar novamente. E aí eu vou registrar tudo aqui. E vou falar para vocês. Só não vou ficar filmando tudo. Senão fica chato. Mas se alguém tiver dúvida com relação a metodologia que eu estou usando. Você pode fazer na sua casa de maneira simples. Faça com aditivo. No dia que for trocar o líquido, faça só com água. E depois refaça com aditivo. Está chegando em 99. Vai armar novamente. Vamos marcar. Marcar. Olha só. Ele arma. Ele aquece mais rápido. 1,10. 1,11. Olha só como que acontece. 1,12. 1,11. Olha só como é que ele aquece rapidamente. Mais rapidamente. Ele gera o calor. Ele retém o calor. Mas na hora de perder. A hora que o ventilador começa a trabalhar para baixar a temperatura. Aí a coisa muda de figura. Vamos acompanhar. Só mais essa daqui, galera. Só para vocês terem uma noção. A dificuldade. O ventilador já está a 32 segundos. Eu estou a 100 graus ainda. Ele está lutando para tirar calor. Olha a dificuldade que é. Então se você quer brincar em um track day. Às vezes está achando que o seu carro está com o seu sistema de arrefecimento limpinho. Coloca e tira no glicol. Ou coloca mais do que é recomendado. Você está prejudicando. Aqui, galera. Eu estou em marcha lenta. Imagina se eu estivesse em uma situação de circuito dentro da cidade. Acelera, para. A dificuldade de troca de calor seria ainda pior. 96, 1 minuto e 2, 1 e 4, 1 e 5. Aqui já teria parado o outro. Aqui ainda continuo com 96 graus. 95 agora. O ventilador continua armado. Está lutando. Está lutando, está lutando, está lutando. 1 e 20. Olha como é que ele luta. Parei. A mesma coisa. 1 e 26, 1 e 26. Tem alguma dúvida, pessoal? Será que vocês conseguiram entender o que eu estou falando aqui? Ele aquece até alguns segundos mais rápido. Uma diferença pequena de dois segundos. Ele aquece. Rapidinho ele concentra calor. Mas na hora de perder esse calor, na hora de acontecer essa troca da água passar pelo radiador e o eletroventilador circular o ar pelo radiador e tirar esse calor, ele tem que lutar mais. Ele sofre mais para isso acontecer. Entenderam? Ah, DG, então eu tenho que sair correndo, trocar meu fluido? Não. Não tem que fazer isso. O sistema de arrefecimento do carro foi dimensionado para isso, galera. O tempo é esse. Foi dimensionado levando em consideração o uso do aditivo nessa proporção. Você não tem que sair trocando. Eu, particularmente, prefiro uma troca mais rápida. A água seria o melhor trocador. Só que a gente tem tecnologia. Está chegando em 99, mais uma vez. Vamos marcar aqui, ó. A hora que ele vai armar. Marquei. Aí, ó. Igual um reloginho, galera, ó. 1i11, 1i10, 1i11. Tudo bonitinho. Para armar, é igual um relógio. Então, eu, particularmente, prefiro, prefiro que ele, que armou o ventilador, que ele baixa a temperatura mais rápido. Se eu colocar no circuito, tiver o ar frontal batendo ali no meu radiador, se eu tiver numa rodovia, que o carro tenha a chance menor de aquecer facilmente. Existem carros que têm problema de superaquecimento. Tinha um colega meu que tinha um Tsara, VTS, que ele ia para o Meg Space, andava com o carro e ele superaquecia. Eu falei, coloca o aditivo à base d'água, à base polímero. Ele colocou e resolveu o problema do carro dele. Então, são duas tecnologias. Beleza? Agora, o mais grave disso tudo é usar o aditivo puro. Monoetilinoglicol puro. E eu vou mostrar isso para vocês. Se eu conseguir mostrar nesse vídeo bem, se eu não conseguir, eu mostro em outro para vocês entenderem. Jamais utilizem o aditivo puro. Não façam isso. Não vai conseguir trocar calor. A mesma dificuldade que vocês viram acontecendo aqui, vai acontecer de forma muito mais severa. Já está chegando para desarmar. Vamos lá, vamos acompanhar. Vai desarmar agora. Um, dois e... Para, para, para. É cada vez pior. Parou. Um e vinte e seis. Um e vinte e seis. Esse bem que está batendo, né? Um e vinte e seis, um e vinte e seis. Então, está igual um cronômetro. Está igual um reloginho aqui, ó. Todos, ó. Até armar um e onze. Armou. Para resfriar um e vinte e seis. Para armar novamente um e dez. Para resfriar mais um e vinte e seis. Para armar novamente um e onze. E para resfriar novamente um e vinte e seis. Está mais do que claro, né, turma? Olha aí. Simples e claro e objetivo. Espero que vocês tenham entendido o recado, tá bom? Jamais coloquem monoetileno glicol puro. Ah, BG, eu coloco aditivo puro no meu carro. Não faça isso, jacaré, tá bom? Não faça isso. E, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece quando o aditivo é puro. Um abraço. Vamos lá, turma. Preciso comprar uma junta da tampa de válvulas aqui para o passar. Olha o ADG aqui na site da Alparts, hein? Ah, está bonita, está elegante, hein? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é procurar o ano do carro. Ó, 2005. Por que o ADG aparece aqui, galera? O bonitão do ADG aparece aqui, ó. Três meses a mais de garantia quando você instala as peças da Alparts numa Hightower K-Service, tá? É debochado mesmo. Vamos ver aqui se tem Volkswagen. Ó, Volkswagen. Volkswagen. A minha internet não está benta hoje, mas vamos que vamos. E aqui, ó, passar. Passar. Quero ver se ele tem a junta da tampa de válvulas. Então, vou ensinar você a navegar aqui no site do Alparts. Então, por exemplo, vou no motor. Vamos clicar aqui em motor. Para ele me encaminhar. Vamos ver aqui. Motor, 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 motor. Tá, mas em motor, eu tenho também outras coisas aqui que eu posso escolher, né? Mas olha só, está fácil, ó. Tem correr dentada, tem os filtros, tem buchas, tem o filtro de ar, tem retentor. Olha só, junta do cabeçote, kit de juntas. E o que eu quero é essa danadinha aqui, ó. Essa danadinha aqui que eu quero, ó. Tá vendo? Tem a junta aqui, ó. Victor Renz. Victor Renz. Debochadaça, né? E aqui tem, ó. De 98 a 2005. Aqui de 97 a 2005, ó. Tem uma avaliação. Tem que ser pelo chassis do carro, galera. Por isso que é bom ter o chassis do carro, ó. Porque existe essa variação aí de algumas juntas, beleza? Então, você escolhe aqui a peça que você quer. Eu vou preferir comprar no boleto bancário, porque eu tenho 15% de desconto aqui no boleto. Então, o site do All Parts é muito fácil de navegar, né, galera? Muito fácil de navegar aqui, ó. Desconto de 15%. Olha só. De 304 reais, vai sair por 258, com 15% no boleto. Como eu moro pertinho do All Parts, eu compro, faço o boleto, faço o pagamento e posso retirar lá. Vamos fazer o seguinte? Vamos comprar essa bagaça e ir lá retirar. Até daqui a pouco. Turma, olha que legal. Aqui, eu não vou colocar calcular a entrega, porque eu vou lá retirar. E tem também um programa de fidelidade. Olha que bacana. Tem um programa de fidelidade. Então, na hora de fechar o pedido, além de ter o desconto dos 15%, você tem um cupom que você acumula um bônus para a sua próxima compra. Legal, né, acumulou aqui, ó, 12.94 para a próxima compra. Bem interessante. E aí, pessoal? Vim aqui buscar a peça. Aí, estou chamando a galera para pegar a peça, mas... Aí, olha o que eles estão fazendo. Brincando, né? Olha que maravilha. Olha o tamanho dessa pista aqui. E essa daqui muda de faixa, né, Carlos? Tem um comando aí que muda de faixa. É isso aí, você põe aqui, ó. É. Aí, quando chegaram esses xzinhos aí, ele tem a opção de trocar de faixa, ó. Você pode optar por mudar e fazer outra passagem. Se tiver um leito na sua frente, você troca de faixa. Olha só. E até seis carrinhos na mesma faixa. Que maravilha, hein? Que ouvida difícil desses meninos, viu? Bom, agora eu vou lá buscar a minha peça. Eu dei um pulinho aqui na Alparts, que fica pertinho da Hightork, e fui buscar algumas peças. Aproveitei e busquei as peças do passar e também busquei as peças para o BMW do Silvio. Ah, para nós aí, Gia. Vamos lá, vamos lá. Cadê aquele negócio? Corta aí, Gia. Vamos lá. Cadê? Vamos ver o que tem aí. Hum, maravilha. E aí, 4 Ox. Victor Renz. Tá bom pra você? É, chique. Hã? Aqui, ó. Alemão. Top da Galáxia. Deixa eu deixar aqui com você, que você vai querer divertir, né? Daqui a pouco. Retentor, será que tá aqui dentro? Vai. Olha aí. Retentor tá aqui. Retentorzinho. Legal. Tá na mão. Retentor. Do comando de várvulas. Olha aí, aqui é o mesmo do... Do Golf. É tudo parecido, cara. Olha só. Olha, Alfa Romeo, Audi Volkswagen. Olha que legal. Confira depois das medidas, é isso mesmo. E vamos montar a bagaça. E aqui, ó. As peças aí da E-Plus. Olha, bandeja completona pro BMW. Pro BMW. E é o seguinte, turma. Eu conversei lá com o pessoal. Eles já dão 15% de desconto no boleto. Você já tem aquele bônus que fica pra próxima compra. Eu falei, o que dá pra poder fazer pra galera que acompanha o canal da Rytork? Dá pra ter um cupom de desconto pra somar isso tudo? É meio difícil, porque eles já tem bastante desconto. Mas eles vão conseguir um cuponzinho de desconto pra somar. Então, eu falei lá, crie um cupom de desconto. Acho que vai chamar RRADG. A ideia é essa. Se tudo correr bem, vai estar na descrição do vídeo. Tá? RR de resto de rico, né? Você acha que eu ia perder a oportunidade? RRADG. Você vai entrar com um cupom na loja do Alpaz e vai poder comprar a peça ainda mais barata do que ela já é. Ah, trem bonito, hein? Olha. Isso fica até mais bonito nesse carro aí, viu? Olha. Agora sim, tá brilhando. Tava aquele pó todo no último vídeo. Aí a galera viu aí, ó. Sente o drama, galera. Olha como é que a bichona tá bonita. Tá debochada. Brilhando. Olha só, galera. Nem, nem... Olha como é que esse tratamento aí da Ceramic Pro 9H. Não adianta ser só Ceramic Pro 9H. Tem que saber aplicar. E a Estúdio Automotivo tem a manha. Olha como é que a pintura acorda. Tava toda suja. Fechada no pó. E olha só. O olhinho do... O olhinho do... Do Cotox. Chega até a brilhar, né? Cotox. Você queria uma dessa aqui pra você? É. Eu já... Eu não me gosto aí, galera. Que vai querendo, tá? Que vai querendo. Que não, rapaz. Que você deixe. Você já tem a sua. Tá bom? Muito bem. Ô, Gida, você acha que no próximo vídeo funciona essa joia? Eu acho que sim, viu? É, tá tudo na mão, né? Retentor foi montado. Tô vendo aqui, colocou os retentores novos. Padrão. A juntinha também tá aí. Victor Renz, fornecido aí pelo All Parts. Agora, eu acho que aquela bateria lá não tem solução não, Gida. Pega lá aquele teste pra nós. Será? É, eu acho que não. Só na hora que ela não tá segurando a onda não. Foi PT. E é bom que a gente vai falar sobre o assunto. O que faz uma bateria da PT. Essa bateria deu PT, galera, instalado no meu carro, numa areia. Dois meses é a bateria no carro, sem eu funcionar o carro pra nada. Um alarme que é mal instalado, consumindo mais bateria, zerou a bateria toda e sulfatou ela. Então a gente vai falar sobre isso num especial de baterias que a gente vai lançar. Aqui é só pra confirmar pra vocês que mesmo depois de carga, de tentar recuperar a bateria com um dos melhores equipamentos, ele não faz milagre também. Em alguns casos até vai, mas em outros casos não tem jeito. Vamos lá. Fora do veículo convencional, CCA, ela tem 570. Em cima ali, 570. Dá um entra, tá fazendo o teste. Vamos ver o que ele vai falar. Temperatura da bateria acima de zero graus, ok. Dá um selecionar. E agora vai falar substituir a bateria. Não foi dessa vez. A bateria foi embora porque eu deixei ela secar. Não é pra fazer esse tipo de coisa. E a marca não é obrigada nem me dar garantia disso, viu galera. Isso é um defeito, uma condição que não é normal. Em alguns casos pode até ser que a empresa troque pra você, parceira e tal, tal. Mas você precisa verificar o seu carro. No caso do Maré, ele consome muita bateria quando aciona o alarme. Tem um problema lá no alarme que a gente precisa resolver. Então, vai sair uma matéria bem legal falando sobre esse negócio de sulfatar a bateria. Por que acontece isso, né. Em alguns casos, por que dá pra recuperar. Em outros, não. Bem bacana. É, o canal de visos da Raitork é assim. Não tem muito... Galera, é um canal feito pra entusiasta. Pro entusiasta automotivo. Se você tá afim de oba-oba, de sensacionalismo, não é aqui. Aqui nós vamos ter informação. Geralmente buscando informação técnica. Alguma dica de empreendedorismo. A gente tá usando nosso espaço pra isso também. Trazer informação pra você. Dono de carro que quer cuidar melhor do seu carro. Beleza? Aqui é pra um público diferenciado. Tem gente mandando fazer teste diferente do nosso modelo. Faz assim, faz assado. Galera, o nosso modelo é esse que vocês estão vendo aí. Tá bom? Existem vários outros tipos de conteúdos que você pode ter na internet. Pra você se distrair. Pra entretenimento. Mas não é o foco aqui do nosso trabalho. Beleza? Aqui é entretenimento, mas sempre com aquela dose de levar pra você um pouco de informação. De cuidados que você pode ter no seu carro. Curiosidade sobre a manutenção automotiva. E a qualidade, obviamente. Por isso, que quando você quiser fazer a revisão de um carro da sua propriedade, ou indicar pra um amigo seu, fala pra ele que existe a High Torque Car Service. Quer saber uma mais pertinho de você? Descrição do vídeo. Você pode consultar qual é a mais próxima de você. Levar o seu carro em uma de nossas unidades. E ter um atendimento que o seu carro merece. Honesto. Justo. Com qualidade. Ferramental. Pessoal treinado. E muito mais. E na nossa loja virtual, você encontra o nosso Poison do Scorpion. É. Tem um veneno do escorpião lá. Pra você colocar no seu carro. Tem uma promoção bacana de limpeza. Vai promover a limpeza da câmara de combustão do seu carro. Manter os seus injetores limpos. E sempre mantendo a economia de combustível que a gente está correndo atrás. Né, galera? É. Vai lá. Na nossa loja virtual já tem aí o veneno do escorpião. Forte abraço.